Olá pessoal tudo bem com vocês se você está aqui provavelmente você está buscando mais informações sobre o Neo Detox nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência utilizando esse produto por três meses e vou falar se de fato ele funciona e se realmente vale a pena bom então eu peço que você fica até o final desse vídeo pois eu tenho uma alerta muito importante para te dar bom pessoal eu estava muito acima do peso e isso estava mexendo muito com a minha autoestima só que já fui acima do peso ou ainda é sabe o quanto isso é horrível sabe aquele dia que você está na praia e sente vergonha do seu próprio corpo Pois é eu passei por isso inúmeras vezes e foi quando eu decidi buscar uma solução então foi quando eu achei o Neo Detox e resolvi entrar no site para saber se ele realmente funcionava ou se era só mais um produto fazendo promessas que não cumpria resolvi comprar o Neo Detox e fiz o tratamento por três meses eu estava pesando mais ou menos uns 80 quilos e fui para 63 fazendo o tratamento tudo certinho sem nenhuma interrupção eu tomava duas cápsulas ao dia sendo uma antes do almoço e a outra antes do jantar o Neo Detox ele é um produto que vai ajudar a eliminar gordura localizada vai reduzir o seu apetite além disso ele é um produto 100% natural não causa efeitos colaterais para sua saúde é aprovado pela Anvisa já passou por testes e validações e tenho eficácia comprovada inclusive eu tive um ótimo resultado com ele por isso que eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas passando pelo mesmo que eu passei e assim como Neo Detox me ajudou eu tenho certeza que ele também vai te ajudar e é claro pessoal que eu não poderia terminar esse vídeo sem antes dar o alerta muito importante que eu falei lá no início bom com sucesso do Neo Detox e muitas pessoas estão falsificando e vendendo em lugares como Mercado Livre, Shopee, OLX e em grupos de Facebook então você precisa tomar bastante cuidado para não acabar comprando esse produto falsificado e acabar perdendo seu dinheiro ou até mesmo acabar prejudicando a sua saúde pois o Neo Detox original ele só é vendido no site oficial então para te ajudar eu vou deixar o site oficial na descrição e no comentário desse vídeo vídeo enfim eu peço desculpa se eu falei muito rápido ou se eu gaguejei mas eu só estou aqui para deixar o meu depoimento e eu espero muito ter te ajudado